Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michelle e no vídeo de hoje vim trazer mais um vídeo de retoque Bom, vou retocar aqui o meu cabelo, eu já acho que ele cresceu bastante assim comparado ao corte que eu tinha feito que foi aqui Mais ou menos na altura do queixo, então já deu uma crescida bem boa Então eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá agora aí pra vocês verem E o meu cabelo tá extremamente volumoso, marcado, porque eu lavei agora no fim de semana e aí eu prendi, né? Ele ainda tava secando e eu prendi e aí ele ficou todo marcado, ficou assim todo bagunçado Apesar de que em algumas partes ele tá bem sequinho e é por isso que hoje eu vou fazer uma nutrição pós-ené É muito difícil fazer nutrição, vocês sabem disso Mix de óleos da Skaf, eu tô chocada com a proposta dessa máscara, assim Ela é um creme de tratamento, pelo que diz aqui, né? Ultrativado Eu ainda não sei se eu colocaria ela como um tratamento moderado ou um tratamento, a gente vai descobrir aí no final De perfume, e ela parece ser bem consistente, ó Coco, Argan e Macadamia Ela tem a proposta de hidratar e nutrir o cabelo Isso porque a gente sabe que os óleos também são capazes de hidratar o fio, mas ele tem maior poder nutritivo Enfim, isso é coisa para outro vídeo Cinto Vegetal, ela é uma máscara vegana Skaf fez todo amor e carinho de verificar todos os produtos que são veganos da marca Para poder ir me mandando para testar E ele é free, é sem parabéns e sem petrolatos E aí o que eu achei mais legal, de verdade, na composição dessa máscara É que ele tem aqui a Candelilla Cera Cera de Candelilla E aí, meus amores, é aí que o babado tá Porque esse ativo, ele é incrível para a proteção do fio Ela é uma alternativa vegana à cera de abelha A gente sabe que a cera de abelha, o mel e outros ativos, eles não são veganos E a gente não precisa deles para viver A natureza fornece muitas outras coisas aí de origem vegetal para a gente se sobreviver Então nessa máscara, a gente tem logo no início da composição a Candelilla Tem uma proposta de criar uma película protetora no nosso cabelo Olha que coisa maravilhosa Isso tem tudo a ver com a nutrição As meninas do meu curso estão bem por dentro de todas as etapas, as funções e tal Você quer aprender a cuidar do seu cabelo analisado? Tratar e prevenir a quebra capilar? Então corre para ser minha aluna da segunda turma do curso Aprenda a cuidar do seu cabelo analisado de forma descomplicada O meu curso é super completo e vai te ajudar Desde a entender sobre tratamento e manutenção e etapas do cronograma Até o tratamento e prevenção de quebra É um curso super completo que já ajudou o cabelo de muita gente E eu tenho certeza que vai ajudar o seu também O link para a compra está aqui na descrição Essa proposta de proteger o nosso cabelo Então nada mais justo que um ativo aí que ajude também nesse processo de proteção Vou passar a chapinha no meu cabelo porque nós vamos fazer a técnica da chapinha E agora eu vou começar as aplicações Eu estou utilizando o Ené Bisnaga Forte Olha, ele já está aqui E esse lote que eu comprei ele veio mais cremoso Graças à Nossa Senhora do Ené Ele veio bem mais cremosinho E com bem poucas pelotas, bolotas Enfim, chame como vocês quiserem Para proteger o comprimento vou usar a mamão com açúcar da origem Que vocês amaram também, assim como eu Ela está já no finalzinho, ó Já acabando, então vamos terminar de acabar o resto Música 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 Terminei toda a aplicação Agora eu vou deixar de 1 a hora, né Como manda o fabricante O plástico filme Que é para manter ele Me faz diferença Me faz diferença para você Entre usar e não usar o plástico filme Sinceramente No alisamento e no tingimento Nenhum Porque eu já fiz meses Fiz um mês de aplicação Com o plástico filme em todas E eu alisei com 4 ou 5 aplicações E já teve mês que eu não usei E foi a mesma coisa Entre 4 a 5 aplicações Então eu diria que para mim Não faz nenhuma diferença Facilita a remoção Isso é fato Porque o Enem fica molinho Então fica muito mais fácil A lavagem Então eu coloco Mas se ajuda no alisamento Para mim, não Vou utilizar o shampoo Resgata Fios Da Dabelle Que é um dos meus favoritos Para tirar o Enem E eu vou usar também O shampoo de óleo extraordinário Da Skaff Que é particularmente Um dos shampoos Que eu mais tenho gostado Na primeira lavagem com co-wash Eu vou utilizar O condicionador da Inoa O Flor de Lotus Que é um condicionador Que eu gostei bastante Comentei para vocês Já aqui no canal E aí na lavagem Eu começo primeiro Molhando o cabelo Eu vou fazer um pouco diferente Dessa vez Eu comecei primeiro Molhando o cabelo E depois vim com a lavagem Com co-wash Passei todo o condicionador Esfoliei bem Limpei bem E repeti o processo Mais uma vez Para me certificar Pela primeira vez Em 7 anos Utilizando o Enem Eu senti o meu cabelo ressecado Após o retoque Isso é muito estranho Eu vou te contar daqui a pouco Por que que isso aconteceu Bom E aí eu segui a lavagem normal Fiz uma lavagem Com o shampoo Resgato Afil Vocês percebem Que ele já espuma muito bem Ele é um shampoo Bem limpante E que eu gosto muito Para esses momentos Aí eu faço Uma outra lavagem Com o shampoo Da Skaff Ele é bem cheirosinho É um cheirinho de coco Que eu amo Já falei sobre essa linha Se você gosta do cheiro de coco Você vai amar Se você não gosta Você vai detestar Porque ela tem um cheiro Bem característico de coco Que eu particularmente amo Eu vou te contar daqui a pouco Eu vou te contar daqui a pouco Eu vou te contar daqui a pouco E aí depois de todo esse processo Eu vou tratar o meu cabelo Com a máscara Que eu comentei para vocês Que é a Mix de Óleo Que ela é enriquecida com coco Argan e macadambe Ela é uma máscara que desmaia muito Ela foi uma máscara Que desmaiou muito Meu cabelo no banho Fiquei chocada Como que ela desmaia Durante o enluvamento Ela não desmaia tanto Mas depois À medida que o cabelo Vai absorvendo o produto Ele dá uma boa desmaiada E aí para enxaguar Eu percebo que ela sai Muito fácil do cabelo Então isso é muito legal Porque é uma máscara Que ela sai muito fácil Ali na lavagem Não precisa ficar horas e horas Lavando o cabelo Até essa água sair Porque senão vai ter problema E agora vamos ver aí As minhas considerações finais Oi gente, voltei Agora eu vou conversar com vocês Aqui um pouquinho Sobre os resultados Vou mostrar a minha raiz Como é que está por dentro E dar um close também No cabelo Para vocês verem o resultado Da nutrição Vou comentar com vocês antes O motivo de eu ter sentido O meu cabelo ressecado E por que que ele está Eu contei lá no Instagram Se você não me segue no Instagram Me segue Porque lá eu estou sempre contando Para vocês algumas coisas Nos bastidores Vamos lá A minha última lavagem Foi na sexta-feira E hoje é segunda Na sexta-feira Eu já estava sentindo Meu cabelo mais seco E aí eu pensei Vou fazer a nutrição Mas eu quero ir na piscina No fim de semana Então eu não vou tratar agora Ele estava sujo Eu falei Eu vou só lavar E aí no domingo Eu faço o tratamento nutritivo Pós-piscina Mas quando chegou o domingo Eu reservei a piscina Daqui do prédio Só que estava chovendo Aí eu acabei não indo E aí eu só tinha lavado o cabelo Com shampoo Mas o meu cabelo Já queria nutrição Desde sexta-feira Aí eu não fiz na sexta Achei que ia fazer no domingo Não fiz no domingo Nem lavei Nem nada E aí na segunda Me vem com a química no cabelo O resultado O cabelo deu uma ressecada Porque ele estava querendo alguma coisa Há bastante tempo E eu estava meio que negligenciando E aí para combater logo esse ressecamento Já fui logo na nutrição Que já era a etapa Que eu queria fazer mesmo E já finalizei aí com alguns ativos Para me ajudar Nessa recuperação Da oleosidade do meu cabelo Eu já comentei aqui Que meu cabelo tem ficado muito mais seco Nesses últimos tempos Justamente porque está chegando o inverno Já chegou, né? E aí está esse tempinho assim Mais frio O meu cabelo sempre fica mais seco no inverno No verão ele fica puro óleo Mas no inverno ele fica muito mais seco E aí isso tudo é reflexo Dessa mudança de tempo Ele ressecou justamente porque Eu não fiz o tratamento Que eu deveria ter feito antes Esse resgato a fios Ele tem um cheiro bem legal Eu gosto muito dele para atrair Nesse vocês viram que ele limpa super bem A espuma já sai toda branquinha Ele é muito bom Esse daqui eu já optei por inserir ele Nessa rotina justamente Para suprir essa nutrição Ele é um shampoo nutritivo Que é enriquecido com óleo de coco E eu gosto muito Aí além disso Eu utilizei o flor de lótus Para fazer o meu co-wash E eu gostei Gostei bastante Para fazer esse processo de co-wash De limpeza mais suave Gostei Gostei tudo sobre esse produto para vocês Então assistam aí a resenha Nossa novidade aqui nessa rotina O cheiro não ficou absolutamente nada Nada, nada Para finalizar Eu utilizei o creme dessa mesma linha aqui De Skaff Que é o óleo de coco extraordinário Usei ele para finalizar E depois usei um pouquinho do óleo Quando o cabelo secou É a máscara Vamos lá para o que eu achei É uma máscara que tem uma consistência gelatinosa Como vocês viram aí Bem parecida com a de coco É bem característica assim De muitas máscaras de Skaff Que eu tenho percebido Tem uma composição simples Porém rica É uma composição pequena Mas bem intensa Digamos assim O que eu achei mais legal Foi a resistência dessa cera Nessa composição Eu confesso que Dificilmente eu pego umas máscaras assim Que tem uns componentes Uau Diferentes E esse daqui foi uma delas O meu cabelo O resultado Ele está bem nutrido Vocês podem ver Ele está bem alinhado Ele está um cabelo Que está com aspecto De nutrição Ele não tem muito brilho Está com brilho Mas se fosse uma hidratação Ele teria ficado bem mais brilhoso Só que eu não posso exigir isso Dessa máscara Porque ela é uma máscara nutritiva Ela não é uma máscara hidratante Mas o brilho ficou aí ok Tá? Até porque é nutrição Sobre o aspecto Ao toque Ele está com toque Cabelo dado Barra encorpado E isso Eu associo muito Tanto pela riqueza de óleo Quanto por esse Ativo Essa cera vegana Que é uma cera aí Que ajuda a criar Essa película protetora no fio Isso a longo prazo É excelente Por vários fatores Primeiro porque O seu cabelo vai ficar Protegido por mais tempo Segundo porque Vai reter o tratamento Do seu fio Terceiro porque Auxilia na porosidade Quarto porque Faz com que O day after Renda mais Esse ativo aí Na composição É muito Mas muito interessante Skaff tem Umas coisinhas assim Na composição Que me deixam muito feliz É igual essa linha de coco Ela é uma linha de coco Mas que ela é enriquecida Com a carbocisteína Que é um grande ativo Pra força e resistência E essa máscara aqui Ela também me surpreendeu Por ter esse ativo Eu acho que É esse o X da questão Dos produtos de Skaff É uma composição Simples e pequena Porém muito eficaz E com coisas muito pontuais Importantes pra saúde Do fio Especialmente Quando o produto É utilizado a longo prazo E antes que eu esqueça Eu enquadraria essa máscara Num tratamento moderado Então pra mim Eu gostei muito Não pesou nada No meu cabelo Como vocês podem perceber O meu cabelo Tá bem levinho Mas ele tá com a cara Mais encorpada Mesmo assim Ele tá com o aspecto Bem mais encorpado Ele tá Muito macio A maciez É bem visível E eu curti Muito A nutrição Eu também tenho gostado Muito das nutrições De Skaff Eu tô me apaixonando Ah e agora eu vou mostrar O resultado do cabelo Pra vocês verem por dentro Como é que ele tá Bom essa foi a primeira Aplicação do mês Então não dá pra esperar Tanto assim Desse alisamento Mas eu senti Que pra uma aplicação Já deu uma Abertura boa Aí nas ondas Do meu cabelo Não alisou 100% Algumas partes Eu sinto que já deu Uma alisada bem boa Mas em outras Eu senti que só deu Uma aberturazinha No cacho Que é super normal Nesse processo De alisamento Do ENE Então eu venho trazendo Aí os próximos vídeos Com relação A atualização Dessa raiz Eu vou aproveitando Pra retocar Aqui junto com vocês Eu quero retocar Aqui ao vivo No meu próximo retoque Eu vou tentar retocar Aqui ao vivo Com vocês no YouTube Se vocês quiserem Gostarem da ideia Comenta aqui embaixo Porque eu posso Fazer essa live Aqui no YouTube Com vocês Pra vocês verem Eu retocando Isso espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Deixa o like Se você ainda não deixou E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrita Super beijo Até a próxima Tchau